Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja. Eu sou o Rogério e esse é mais um vídeo aqui do canal Criações e Criaturas direto de Buritama, aqui no interior do estado de São Paulo, Brasil. Pessoal, hoje, enquanto eu mostro aqui, machos, gupes machos, muito lindos, coloridos, fantásticos. Mas, mestiços. Pessoal, eu quero, assim, falar com vocês a diferença de gupes mestiços com descartes. Algumas pessoas confundem. Então, o que seria um gupe de descarte? Sabe aquele gupe, pessoal, que você coloca ali? Aqueles gupes, né? Que estão ali se reproduzindo. Uma caixa em um aquário de maneira desordenada. Sem controle. Pode ter coisa boa lá? Pode. Mas ali vai surgir muito descarte. Pelo por quê? E o que são descarte? São aqueles peixes, assim, que você vai ver um monte de defeitos nele. Não tem uma coloração legal, não tem um porte legal, não tem cauda legal, não tem muitas falhas de cor, falhas na cauda, na nadadeira. Por quê? Porque aquele peixe, pessoal, ele foi... Não teve matrizes. Ele vem de... São reprodução de peixes que já vinham com algum problema, que está ali. Porque ali todo mundo se reproduz. Ali não se reproduz só os peixes selecionados, os peixes de qualidade. Ali todos se reproduzem. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Os pequenininhos, mais feinhos, com menos cauda, machos. São os mais ligeiros. São os que mais fecundam as fêmeas. Então, você vai ali separar, você vai ver esses peixes todos ali sem qualidade, sem valor comercial. Com muitos defeitos, como eu já citei aí. Isso é um peixe de descarte, tá? Eu tenho peixe de descarte aqui, mas eu nem faço vídeo deles pra vocês. Quando eu mostro aqui e falo, são grupos mestiços, é porque são grupos que vêm de cruzamentos, pessoal, já selecionados. De matrizes selecionadas. Mas como eu faço muito cruzamento aqui pra tentar novas linhagens e novas colorações, e deixar minha criação mais bonita, mais colorida, É assim que eu... Este é o prazer de criar os grupos pra mim, né? É tá... Vendo coisas novas sair, e esses peixinhos é fantástico com relação a isso. Mas... Quando você... Vocês viram dois vídeos aí, ontem e antes de ontem, De peixes que eu avaliei o resultado de um cruzamento e selecionei os que vão continuar se reproduzindo. Os demais são peixes mestiços. Vão lá pra caixa dos mestiços. Que poderão se tornar mais pra frente descartes ou não. Ou selecionar pra venda. Então os peixes mestiços são aqueles peixes que eu não tenho como dizer pra você a origem dele. São peixes que não são de linhagem pura. São peixes que se você colocar aí pra cruzar, pode sair de tudo. Mas eu te garanto, vai sair peixe bonito e de qualidade. Porque já são peixes que vêm de cruzamentos já selecionados. Então mesmo quando eu seleciono algumas matrizes pra tentar alguns cruzamentos, algumas variedades novas, Nem todos saem com a qualidade que eu quero, nem todos saem naquela coloração que eu esperava. Porque são peixes mestiços, não são peixes de linhagem pura. Porque quando você cruza um peixe de linhagem pura, um macho com uma fêmea da mesma linhagem, E os dois da linhagem pura, vai sair todos iguais. A tendência é essa. Agora, mesmo quando você pega um macho de linhagem pura, com uma fêmea de linhagem pura, Mas ambos de linhagens diferentes, aí pode sair coisas que você nem imagina. Porque você olha aqui a cor do peixe, mas você nem imagina a genética que ele carrega. E esse é o prazer pra mim, de criar o gupe. Como você tá vendo aqui, é um aquário onde tem machos mestiços que estão à venda, Mas peixes, comercialmente, tem valor. Porque são peixes bonitos. São peixes que quem adquire, dá pra brincar com eles como eu brinco aqui. E tentar novas linhagens aí na sua criação. Dá pra você colocar num aquário, povoar um aquário aí dentro da sua casa, Com água transparente, com uma boa iluminação, E deixar esse aquário maravilhoso, porque os peixes são bonitos. São saudáveis, tem um bom porte. Então essa, pessoal, é a diferença, tá? Entre descarte, peixe e mestiço. Descarte não tem valor comercial. Tem muita gente que quer pra poder alimentar carnívoros. Mas os mestiços meus, tem valor comercial sim. Porque são peixes de qualidade e são filhos de fêmeas, já selecionadas. Não nasceram por acaso ali de dentro de um aquário, de uma caixa. Como se diz ali, de pais indefinidos. E é daqui, são dos meus mestiços que eu tiro peixes maravilhosos Que acabam dando origem a novas linhagens aqui na minha criação. E quem adquire também, tá procurando fazer isso. Tá buscando fazer isso. Olha aqui as fêmeas. Aqui na sua grande maioria são mestiças. Mas são fêmeas, olha, lindas, de qualidade. Que não tenho dúvida que vão gerar filhos Também saudáveis e muito bonitos. É claro que eu tenho aqui as de linhagem pura aqui também, né? Que tá numa coloração bem diferente, que não misturam com as mestiças. Eu consigo diferenciar elas. São poucas as de linhagem pura que estão aqui. Mas olha aí. Olha como essas peixes estão. Olha a beleza, olha a saúde dessas fêmeas. E tem feito sucesso, viu, meus gubis mestiços. Tem vendido bem. Porque tem um preço um pouquinho abaixo do peixe de linhagem. Mas eu vou dizer um negócio pra você. Não deixa nada a desejar em termos de beleza a muitos peixes de linhagem por aí. Então hoje, pessoal, um vídeo que eu resolvi fazer foi justamente nesse sentido. Tentar aí dar uma explicação pra vocês. Tentar. Porque tem algumas pessoas que às vezes falam assim, olha. Você tem peixe de descarte pra vender? Não, eu não tenho, pessoal. Não tenho mesmo. Porque sai muito pouco. Aquele peixe que não tem valor comercial nenhum sai muito pouco na minha criação. A maioria, todos eles, tem valor comercial, sim. E eu consigo vender. E tem agradado aqueles que tem adquirido. Então fico aí hoje com o nosso vídeo aqui mostrando as nossas fêmeas mestiças. Algumas de linhagens puras aqui no meio. Esse aquapiso lotado delas, olha. Amanhã é dia de fazer TPA. Amanhã é dia de fazer limpeza. E aí, pessoal, essa explicação dentro daquilo que eu crio. Qual a diferença entre descartes e mestiços dentro da minha criação. Um abraço a você que ficou até o final assistindo esse vídeo. Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se ele assim permitir. Tchau, pessoal. E aí, pessoal. E aí, pessoal. E aí, pessoal.